Atenção, atenção, olha um farofeiro aqui, olha outra farofeira aqui, olha, essa aqui é farofeira, ó, olha lá, olha lá, a prova tá aqui, ó, olha, vem aqui ver, ó, aqui já esvaziou o saquinho, olha, tudo farofeira, tudo farofeira, que delícia ser farofeira, é muito bom ser farofeira, não é? Eu gosto de ser farofeira, essa aqui também, ó, ela ama ser farofeira, olha lá, o outro farofeiro, nem falo pra vocês onde ele foi, foi fazer um depósito, sabe, ele é rico, ele disse que ele é rico, foi fazer um depósito, lá, ó, lá no, ele, lá vem ele, ó, lá vem ele, cadê? Gente, cadê? Cadê? Não tô enxergando ele aqui, Matheus, tô aqui, ó, ah, tô atrás de negócio lá, lá vem mais um farofeiro, da família Buscapé. Tudo bem aí? Farofeiro. Prazer, prazer, prazer. Prazer, prazer.